Bateu meia noite, os vilão se troca e as partes cheirosas Se arruma pra ir pro peão, e ela já posa que eu tô de melhor Joga na cara, me dá condição, já vem cheirosa de morena rosa Eu já vou draco e todo seleção, chegou trocando papo, ganhou minha atenção E ela pede pra carburar uma vela comigo, seca uma garrafa de gin também Tá em off, pusei calcos no xixo, e não se apegou nas notas de 100 Prazer inimigo ela abre um sorriso, de mal olhado essa band tá bem Essa band tá zen, ela vem toda de Luiz Vitão Cabocá grande, eu brisei no batom, imaginei um projetinho bom Eu e ela embaixo do edredom Chega no baile, ela pede a tequila Copo na mão, a dedeira até brilha Oceana da Gucci, as inimiga pira Eu achei minha bandida, ela vem toda de Luiz Vitão Cabocá grande, eu brisei no batom, imaginei um projetinho bom Eu e ela embaixo do edredom Chega no baile, ela pede tequila Copo na mão, a dedeira até brilha Oceana da Gucci, as inimiga pira Eu achei minha bandida Bateu meia noite, os vilão se troca e as partes cheirosas Se arruma pra ir pro pião, e ela já posa que eu tô de meia hora Joga na cara, me dá condição Já vem cheirosa de morena rosa Eu já vou draco em todo seleção Chegou trocando papo, ganhou minha atenção E ela pede pra carburar uma vela comigo Seca uma garrafa de gin também Tá em off, pusei calco, esbochicho E não se apegou nas botas de 100 As inimiga, ela abre um sorriso De mal olhado, essa band tá zen Essa band tá zen Ela vem toda de Louis Vuitton Com a boca grande, eu brisei no batom Imaginei um projetinho bom Eu e ela embaixo do edredom Chega no baile, ela pede a tequila Copo na mão, a dedeira até brilha Oceana da Gucci, as inimiga pira Eu achei minha bandida Ela vem toda de Louis Vuitton Com a boca grande, eu brisei no batom Imaginei um projetinho bom Eu e ela embaixo do edredom Chega no baile, ela pede tequila Copo na mão, a dedeira até brilha Oceana da Gucci, as inimiga pira Eu achei minha bandida Eu achei minha bandida Ela vem toda de Louis Vuitton Com a boca grande, eu brisei no batom Imaginei um projetinho bom Eu e ela embaixo do edredom Chega no baile, ela pede a tequila Copo na mão, a dedeira até brilha Oceana da Gucci, as inimiga pira Eu achei minha bandida E ela vem toda de Luiz Vitor A boca grande